O Corpo de Bombeiros continua as buscas para encontrar um rapaz de 18 anos que desapareceu. Segundo as informações, o jovem sumiu enquanto nadava nas águas do Rio Doce, em Periquito. Vou chamar o Roberto Tomás para contar sobre isso. É, Tomás, esse calorão que está fazendo aqui na nossa região, né? A gente tem que sempre falar desse risco de se banhar em água corrente, ainda mais no Rio Doce. Bom dia para você. Bom dia para você também, Nico. Para todos que acompanham o Balanço Geral, Nico, essa ocorrência começou no domingo na cidade de Periquito e se estendeu até hoje, porque o Corpo de Bombeiros faz as buscas de Kennedy Franklin Leocardio dos Santos, de 18 anos, que desapareceu nas águas do Rio Doce. E desde domingo, o Corpo de Bombeiros vasculha ali os cantos, ilhas e também faz algumas buscas na região para baixo, porque a gente sabe que tem a represa de Baguari, de Baguari, né? Então eles vão fazendo esse trabalho ali à margem do Rio Doce, procurando para ver se encontra o rapaz. Até com vida, Nico, porque a gente torce. É porque se ele desapareceu, depois subiu em outro canto e está preso lá na beirada de uma ilha, ou está ilhado, ou está no canto do rio, ou está fazendo medo em alguém. Então a gente tem essa expectativa da vida. Mas esse trabalho do Corpo de Bombeiros já entra no terceiro dia de procura. E aí há esperança ainda que esse corpo seja encontrado, ou o homem encontrado com vida, ainda hoje, Nico. É um trabalho que começou no domingo. Anoiteceu, eles não puderam fazer mais nada. Ontem retomaram cedo, que é segunda-feira, tocaram o dia inteiro procurando, vasculhando as margens do rio, também algumas moitas, e depois não encontraram. Quando anoitece, não tem como trabalhar, porque a gente sabe que é escuridão total mesmo, com esse período de lua cheia, e também não é recomendável trabalhar nesse horário ali na beira do Rio Doce. Então foi retomado hoje pela manhã, as equipes estão nesse momento no local. Então a gente está aguardando o desfecho desse caso, Nico. É, Tomás, a gente sempre que mostra isso, fica torcendo assim, como se a pessoa tivesse mergulhado e surgido num outro ponto do rio com vida, né? Que esteja na mata, talvez aí, ainda que ferido ou debilitado, mas que seja encontrado com vida. Mas, por vezes, o resultado que a gente tem não é esse, né? A nossa torcida é para que seja encontrado com vida, mas vai passando o tempo, vai diminuindo essa possibilidade, né? Mas vamos aguardar, né, Tomás? Aguardar com esperança aí, né, Tomás? O tempo, né, Nico, acaba que prejudica também, porque quanto mais, se tiver ferido, quanto mais tempo passar sem o atendimento, pior é. Então a gente tem sempre essa tendência de torcer e falar, né, e pedir também o corpo de um beiro, e eles não deixam de empenhar ao máximo para poder ajudar, porque a família também fica na aflição, acaba que toda a comunidade lá de Periquito fica também na expectativa, olhando, procurando, buscando informações sobre quem se vai encontrar o rapaz vivo. Então a torcida é essa, e a aflição da família, Nico, é absurda, porque o tempo é, infelizmente, é uma corrida contra esse tempo, né? E é importante também lembrar, Tomás, que ontem, na abertura do BG, a gente mostrava naquela imagem da câmera do Pico da Abituruna, eu mostrava o rio, e eu falava, né, da coloração do rio, que eu prefiro que é essa, mas eu falava do volume d'água, né? Porque choveu o fim de semana na região da zona da mata, especialmente na região de Cabeceira, né, na nascente lá do Rio Doce. Então essa água, com volume maior, ela dificulta um pouco mais essa busca, mas vamos torcer para que seja encontrado com esperança, tecnicamente, a gente tem que dizer, com vida, né? Mas no dia a dia aqui, a gente vê que é muito difícil que isso aconteça, mas vamos aguardar. Obrigado a Roberto Tomás, daqui a pouquinho ele está de volta aqui no Balanço Geral.